Bom, galerinha do canal, tô de volta! Tô na Nazaré, eu vim aqui em sofá com o Tristan e com a Tereza e eu vou gravar um videozinho falando um pouquinho sobre o assunto, uma técnica que eu uso aí pra perder o medo das ondas, que eu usei pra perder o medo das ondas muitas vezes e quando acontece eu fico ligada. Bom, galerinha, antes de mais nada, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa a curtida, compartilha esses videos pros amigos, escolhe um video que vocês acham legal aqui do canal e compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. Bom, hoje eu vou falar um pouco do poder do amigo, como é que é isso? Todo mundo tem um amigo, um amigo que ele é positivo e um amigo que ele é negativo, né? Ou seja, aquele amigo que ele bota uma pilha, pilha do medo e aquele amigo que, de certa forma, encoraja a gente. Vou parar um pouquinho aqui que... Aqui tá um... Eu não sei se tá muito bonito, peraí. Vou parar aqui um pouquinho porque aqui tá sem vento e não tem muita gente passando. Fica melhor pra eu falar com vocês. O positivo e aquele amigo negativo, né? Como é que é isso? Aquele amigo que a gente... Que bota uma pilha legal na gente e aquele amigo que bota uma pilha... Pilha errada. Às vezes não é brincadeira, mas... Aquela brincadeira que deixa a gente um pouco com medo. Vou contar uma história pra vocês da primeira vez que eu fui pra... Pra onda de... De Arica, né? No Chile. É uma onda bem sinistra. E nesse ano eu fui competir na etapa do Mundial lá. E esse ano o mar tava bem pequeno. O mar não ficou grande pra... Quando eu entrei na água pra competir, né? E eu tava ficando com um amigo meu que ele... Que ele é um pouco medroso. Mas sempre na brincadeira. Mas ele era aquela brincadeira do medo e tudo. E eu fui competir e eu tava mega desconfortável. O mar tava pequeno, mas eu tava com medo de bater na pedra. Aquela... Meio que aquela angustiazinha do medo. Eu não tava curtindo. Eu tava com medo. E pronto. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, será que isso influencia? Isso pode influenciar? E continuando essa história de Arica. No outro ano eu fui com um amigo meu que é mega tranquilo. Ele surfa a onda grande. Então ele tá sempre de boa. Tá sempre tranquilo. Nunca tá grande. E acabou que esse ano o mar tava maior do que o primeiro ano. E eu me diverti muito, galera. Eu tava mega confortável. Eu tava curtindo. Tava animada. Tava feliz. Tava curtindo. Foi a partir desse momento, assim, desses dois eventos, né? No Chile e em Arica. Que eu parei e pensei assim, caramba, como faz diferença você tá com um amigo, um amigo positivo, quando você tem uma situação que pode ocasionar o medo. E quando você tá com um amigo negativo, numa situação que você pode ter medo. Então a dica aí que eu deixo pra vocês é vocês prestarem atenção. O amigo, às vezes, ele não faz porque ele quer. Ele quer te deixar com medo. Mas o medo, ele contagia, galera. Mesmo. O medo é uma coisa que... Uma pessoa que tá com medo, ela quer que outra pessoa tenha medo também. Essa dica que eu deixo mesmo é pra quando vocês forem pra um mar que vocês podem ter medo. Vocês prestarem atenção no amigo. Se vocês não tem como evitar esse amigo... Quando eu digo evitar, é evitar nessa situação, tá, galera? Então, né? Eu não tô falando pra evitar o amigo. Ah, não quero ser mais amigo dessa pessoa e tal. Não, mas é só pra ir em determinadas situações. A situação que você precisa se concentrar. Você precisa superar uma coisa que você quer superar, né? Vale a pena ali você ir com outro amigo ou então prestar atenção. Se você já tem esse power aí de controlar o medo nesse sentido. Mas eu, como eu não tenho muito esse controle, tipo, fico com medo, eu fico com medo mesmo. Basicamente, eu evito nessas situações, né? Tipo, esse meu amigo, tipo, é meu amigão e eu gosto muito dele. Não posso estar com ele, eu tô. Mas quando eu tenho essas situações, eu procuro ir com outros amigos que eu sei que tem essa pilha de botar uma pilha boa pra ir surfar num mar maior. Então, a dica é essa. Se vocês curtiram, deixou a curtida. Então, espero que vocês tenham curtido um ganda pôr do solzinho aqui na Nazaré. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera!